O LATINHO MORRA Eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianta hoje a festa, barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Pensando coladinho, vai Coladinho morra Vamos beber aí, meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Nicoladinho Mora Dançando, 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 vai Fiquei uma sensação, coração Nicoladinho Mora Pra toda a nossa comunidade que tá com a gente, coração Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora beber, meu povo Vai! Um dia na vida te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter feliz Só assim Volto a sorrir Um dia na vida Já te amei Já te amei demais Já te amei demais Eu juro é vocês Que eu quero Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter feliz Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Eu choro Se for pra beber Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter feliz Só assim Volto a sorrir Dançando 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 Com o latinho Vai Não tem ser humano O mundo O mundo que possa Segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Que esse bebezinho Que esse bebezinho Que esse bebezinho Aqui é todo teu Não tem ser humano Não tem ser humano Saudade de você Eu tô sentindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber E arruma E arruma E vem morar E arruma E vem morar Mais eu Que esse bebezinho Aqui é todo teu Que esse bebezinho Aqui é todo teu Colatinho 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 Peguei o sensação Bora beber Meu povo Vai Aba air O system Que sea Que para feira Esse bebezinho Não tem congregation Cláudinha A Amor R Bora, bora Ao pegar esse avião Teu vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso, eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Dança, dança, dança Bora beber aí, meu povo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus, sobrevivi Ó meu amor, por que que você chora? Porque já vou embora, mas eu tenho que voltar Não chore, não, venha cá, me dá um cheiro Acabe o desespero, venha logo me abraçar Abraça eu, abraça eu, abraça eu Ou beija eu, beija eu, beija eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Me lisca eu, me lisca eu, me lisca eu Nosso namoro tá bem enraizado Ele não vai ser deslanchado Só porque eu vou viajar Nessa distância ninguém tem nada com isso Eu tenho compromisso, eu só nasci pra te amar Abraça eu, me lisca eu, me lisca eu, me lisca eu É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você E o meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer E o meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer É de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você E o meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer E o meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Enfeitiçou meu coração, e de repente me deixou 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 Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mó De estar Eu hei de ver você bater em minha porta De estar É sempre assim, quem ri por último ri melhor De estar A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar De estar De estar Eu hei de ver você bater em minha porta De estar É sempre assim, quem ri por último ri melhor De estar A vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez Em nome de Marilson Divulgações Divulgações Paz na porta pra moer Chama que é do céu Vem de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odeado de amigos Desa pra quatro Mas comigo é cinco Eita Esse é nóis Mais uma vez Sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto A boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto Da boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem brigante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Ei! É sabadão, é hora de beber Esquece os problemas, vamos pra balada Ei! Se está chorando, é hora de esquecer Vamos beijar na boca, bem de mim, mulherada Uh! Simbora! Oh! Sucesso! Vamos dançar! Uh! 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 Fala sério! Um novo estouro do Brasil! Vou pegar meu carro, vamos sair por aí Chame as amigas ou passar em sua casa Pare de chorar que hoje é dia de curtir Final de semana, não pode ficar em casa Vou pegar meu carro, vamos sair por aí Chame as amigas ou passar em sua casa Pare de chorar que hoje é dia de curtir Final de semana, não pode ficar em casa Ei! É sabadão, é hora de beber Esquece os problemas, vamos pra balada Ei! Se está chorando, é hora de esquecer Vamos beijar na boca, bem de mim, mulherada